Oi, eu sou a Eleida de Góes e quero contar a minha experiência para você. Eu estava cursando comunicação social, estava no sétimo período, já tinha passado pela Shell, pelo Citibank, fazendo estágio, sempre em jornalismo corporativo, gostava muito do que eu fazia. Mas foi no sétimo período, na faculdade, que eu tive meu primeiro contato com televisão. Me apaixonei, senti que era o meu veículo, sabe? A agilidade, a forma de falar. Sorte a minha que ainda estava no sétimo período, não tinha me formado. E aí eu consegui um estágio na TV Bandeirantes, para quem mora aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, na rua Álvaro Ramos. E aí eu fui trabalhar na apuração, na produção, ia para a rua eventualmente, até que um dia um diretor de esporte entrou na redação, que sempre me via trabalhando, e me convidou para trabalhar para ele. Estava avisando de alguém na equipe de esporte, que fosse ágil, esperta, que já tivesse alguma experiência. Eu disse para ele, olha, estou no final do sétimo período, entrando no oitavo, já já vou ter que me contratar, eu estou preocupada com isso. Eu disse, não, eu tenho vaga, eu já vou te contratar. E aí eu comecei a minha carreira. Fui para quase os emissoras aqui no Rio de Janeiro. Fui para o SBT, para a TV Globo, fui para a Record e fui para a Globo News. Da reportagem, pulei para a edição e passei a coordenar jornal, fechar jornal, editar jornal. Foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. E eu acho que o que eu deixo, sim, para vocês nesse vídeo é exatamente isso. Não deixa, para quando se formar, procurar um emprego. Você precisa disputar essa vaga que tem na televisão, lá no estágio, treinir. É onde as vagas estão circulando com frequência. E é onde você vai ter mais chance. Tá? Então já sabe, enquanto está na faculdade, procura estágio. Porque aí você entra na televisão e daí você começa a ter experiência. E daí você sai de uma TV para a outra. Essa é a minha lição de hoje. Mas eu volto a falar com você em outros vídeos. Tchau, tchau.